O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro Pajeú E o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ó, se eu fosse peixe, ao contrário do rio Tadava pelas águas e nesse desafio Eu ia direitinho pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu benzinho, fazer minhas caçadas Ver as pegar de boi, andar na vaquejada Dormir o som do chocalho e acordar na passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada O candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou Mas a sanfona não parou E o horror continuou Mas meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for, o tempo chora Meu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu posso até quebrar a cara Ou pegaram só com a mão 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 Isso é Calame do Nordeste Ao vivo no programa agora porque a gente tá com véspera de São João e tem coisa melhor do que um forrozinho pé de serra, hein, meu povo? Ô, coisa boa, hein, gente? A gente vai falar mais uma vez sobre a agenda de shows, os contatos. Eu tô vendendo os meninos, né? Os meninos já me colocaram como madrinha aqui da banda. Adora, madrinha da Calangos, adorei. Bora falar dessa agenda? Bora botar os telefones aqui ao vivo, o pessoal ligar? Quem quiser contratar os Calangos é só ligar para o 993939220. Vou repetir, 993939220. Deu tempo de anotar? Tá na tela o telefone, mesmo quem perdeu vai dar tempo de anotar. Agora eu quero saber um pouco da história desses quatro meninos aqui. Como é que começou a Calangos do Nordeste, meu povo? Então, a banda surgiu, né, na proposta nós tocavamos num bar temático nordestino chamado Oshibá. E foi quando eu vim da MPB, cantava canto lírico, enfim, fundei a banda, entendeu? Chamada Calangos do Nordeste. Agora não me pergunte por que que tem esse nome, que eu nem eu mesmo sei. Calangos é a cara do Nordeste. Meu pai é nordestino e eu amo forró. E vocês fazem o maior sucesso, não é isso? Aqui em Manaus, né? Agenda lotada, pelo que eu já sei. Trabalhando pra isso, né? Estamos trabalhando pra isso. Tá certo. Final de semana tá lotado. Graças a Deus. Que beleza. Olha, gente. E olha, por falar em fim de semana, né? Fim de semana de São João. E a gente vai dar mais um pouquinho aí. Depois? Depois, Eli? Ah, não. A gente vai falar agora de uma coisa muito bacana, gente. As crianças adoram. Eu tenho uma sobrinha de três anos, a Suzana, que é louca pela Patrulha Canina. E a Patrulha Canina vai estar aqui em Manaus amanhã, não é, Lenno? Lenno Souza tá aqui com a gente ao vivo pra falar desse super show amanhã lá no Teatro Manauara, né, Lenno? Isso mesmo, isso mesmo. Amanhã estamos trazendo novamente a Patrulha Canina. Um evento que nós trouxemos ano passado. Foi o maior sucesso entre as crianças e muito pedido. Estamos aqui novamente amanhã no Manauara, sendo que duas sessões, né? 16 e 18 horas. Lá no Teatro Manauara. Teatro Manauara. Gente, eles são muito divertidos, muito bacana esse show, não é? É muito bacana, muito bacana mesmo. Como é que vai funcionar todo esse show, Lenno? É um show musical, né? É uma peça musical voltada totalmente para crianças. Pode ver no Fly nosso, para crianças, faixa etária, livre. E assim, muito brincadeira, vão interagir com o público na hora, entendeu? Ingressos à venda, Lenno? Isso, os ingressos estão à venda no valor de R$ 60,00 inteira e R$ 30,00. Está sendo vendido na bilheteria do Manauara, na loja Granada Beach, tanto do Manauara quanto do Amazonas Shopping e no site da guichêweb.com.br. Olha, as informações estão aí na tela do agora. A gente vai mostrar aí. Fecha aí. Na tela aí, ó, Patrulha Canina, informações. Qual é o telefone? É o 9911-011. Ah, tá. E tem o 3342-8030 também, que você pode ligar, pegar informações sobre os ingressos, sobre os horários. E a Patrulha Canina vai agitar a meninada amanhã no Teatro Manauara, né, Lenno Souza? Com certeza, com certeza vai agitar. A criançada está enorme, esperando mesmo essa atração que faz muito certo. Olha, gente, quem está assistindo vai mandar para a gente uma foto, uma foto com a tela do agora. Tira aí agora a sua foto. Tá aí, ó, tá aí a Patrulha Canina para tirar a foto. Eu vou dar um tempo aí para você tirar a sua foto. Você vai mandar essa foto para a gente. E a gente vai fazer um sorteio super bacana de dois ingressos para vocês irem assistir amanhã a Patrulha Canina lá no Teatro Manauara, que vai ser muito bom. Lenno, faz o convite de novo, o pessoal que está em casa. Reforçando o convite mais uma vez, convidar toda essa criançada, papai, mamãe, vovô, está aberta ao público para vir prestigiar essa Patrulha Canina que é maravilhosa. As crianças vão adorar novamente e é o maior sucesso. Então está aberto amanhã, duas sessões, sendo que a única apresentação amanhã, às 16h às 18h, no Teatro Manauara. Ai, que bacana, viu, Lenno? Muito obrigada. Com certeza vai animar amanhã. Vai ter muita meninada lá no Teatro Manauara, viu? Com certeza, com certeza vai ter. Até entretenimento. Agradece mais uma vez a casa pela sua divulgação nossa. Obrigado, hein? Tá certo. A gente é que agradece, viu, Lenno? Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, gente, além da Patrulha Canina lá no Manauara, também a gente vai ter uma outra apresentação no Teatro Manauara. Confere aí o nosso recado. Fala, galera de Manaus. Olha só, no dia 25 do 6, eu vou estrear, presta atenção, estrear minha peça em Manaus, no Teatro Manauara, às 17h. Meu Deus, a minha peça vai estrear em Manaus. Então, seguinte, Manaus, eu quero ver todo mundo lotando esse teatro. A gente vai fazer um barulho muito legal. Tem personagens, tem o Max, tem a Paola, tem o Afonso, tem o Silas, tem a Dona Vera e tem também o Lucas Papi, Júlia Cuoni e Carlos Cozera comigo no elenco. E a peça tá muito bonita, tá muito divertida. Eu espero todos vocês lá. Leva a família, avisem os amigos, porque eu percebo que tem muita gente que não acompanha muito a rede social e acaba perdendo isso. Eu não sei quando eu vou voltar pra Manaus. Então, vamos lotar esse teatro, vai ser muito divertido. Eu quero conhecer todos vocês. Espero vocês no dia 25 do 6, no Teatro Manauara, às 17h. Fechou? Um beijo, Manaus. A estreia é aí. Dia 25, domingo, os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Manauara. Tá aí, ó, pra você conferir. Sempre no horário de funcionamento do shopping, viu? Você pode ir lá, tem o telefone de informação. Essa daí é do domingo. A Patrulha Canina é no sábado. E esse evento aí que a gente tá mostrando, Manual de Sobrevivência de um Jovem, manda foto pra gente, que tem um par de ingressos também aí desse espetáculo maravilhoso pra você prestigiar domingão lá no Teatro Manauara. A gente tá esperando tua foto pra fazer o sorteio de dois ingressos, porque vai bombar esse final de semana lá no Teatro Manauara, hein? Que bacana! Bom, a gente tá falando em São João o tempo inteiro. E a gente vai falar agora da questão dos fogos de artifício, né, gente? É um pouco perigoso soltar fogos de artifício. E eles, é claro, dão um colorido às festas de Minas, mas também podem colocar em risco a vida de muita gente. Por isso a gente reforça aqui todos os anos. Soltar fogos exige muitos cuidados. E a gente vai mostrar tudo isso na tela do Agora com o Juscelio Paiva. Confere aí. Nas lojas especializadas, o que não pode faltar são elas, as famosas bombinhas. Os fogos mais só nessa época, né, são os fogos pra criança, né? Agora no mês de junho. Aí tem os estalinhos, né, o foguetinho mais conhecido aqui no estado. E mês de julho já são as danças, né? Aí já sai mais a árvore de Natal, o vulcão. As crianças são as que mais gostam nessa época de festa junina. Chuvinha, estrelinha, estalinhos fazem alegria da meninada e dos adultos. Essa pedagoga escolheu uma torta de artifício para animar a festa do trabalho dela. A gente quer pelo nosso evento uma coisa que dê brilho, né? Que ilumine a noite, que faça o encerramento do evento, as crianças e os adultos se encantarem. Gastou 400 reais para fazer a alegria das crianças. Mas atenção, é bom se divertir com cuidado. Muito cuidado. Onde eu trabalho, nós temos pessoas, né, que ficam num lugar adequado. Pessoas que vão ter todo um cuidado de ler as instruções, para que não ocorra nenhum acidente. Queimaduras causadas pelas bombinhas e fogos de artifício estão entre as principais preocupações do corpo de bombeiros nessa época do ano. As crianças são as mais vulneráveis. Nós temos uma incidência, né, muito grande de acidentes com queimaduras, nesse período de festa junina, final de ano, que são os períodos, assim, que tem maior utilização dos fogos de artifício. Muito pela imprudência das pessoas de não observarem o modo correto de utilização. Os fogos são divididos por classe. A classe A permite crianças de até seis anos brincarem com as bombinhas. A B, adolescentes até dezesseis anos. A C, são artefatos usados por adultos. E a D, são os fogos que só podem ser manuseados por pessoas especializadas. E tudo obedecendo as normas de segurança, como, por exemplo, a distância mínima de 43 metros para a queima de fogos. Os acidentes com o Catolés e os famosos rojões são os principais registrados pelo corpo de bombeiros nessa época do ano. Por isso, os cuidados com o manuseio com esse tipo de artefato são fundamentais. O próprio fogo de artifício é projetado para isso, para encaixe. No caso do fogo de artifício, como o rojão, você deve observar se o pavio está firme, se ele tem um laque de segurança no pavio, se ele não tem mofo, se a estrutura dele está em boas condições. Se ele não apresentar uma boa condição de utilização, você automaticamente descarta o produto. Se ocorrer algum acidente com fogos de artifício, o melhor é ligar para o corpo de bombeiros no 193. A dica é tomar os cuidados e aproveitar as quadrilhas, guloseimas e brincadeiras que só as festas juninas têm. Está aí o Juscelio dando as dicas para essa festa junina, para ter segurança. E agora eu chamo uma dica da Marcia Lasmar. Pensa comigo, Mariana, que a gente vai falar agora de uma linha de cosméticos que está revolucionando o mercado em Manaus e em todo o estado do Amazonas. H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além de qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. E a linha da H2O está presente em drogarias, supermercados e em lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas. Atenção interior, olha só que show. E, gente, tem uma linha completa de produtos como shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. Eu estou segurando aqui, olha, o shampoo e condicionador hidrafriz para cabelos cacheados. Não fica aquele monte de cabelo arrepiado, sabe? Eu tenho isso de vez em quando. Eu uso esse shampoo aqui para poder baixar aquele cabelo arrepiado. Você encontra em Manaus os cosméticos H2O na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante, que ainda não tem esses produtos em seu estabelecimento, liga para a Taliã. 385-6365. Produtos de qualidade que não agridam o meio ambiente. H2O Evolution. E é para você. É isso aí, minha gente. Está aí a dica da Marcia Lasmar. Você que está em casa, continua ligando para a gente. Está aí os nossos telefones na tela. 3-307-3951. 3-307-3952. Você liga, faz a sua denúncia. Nossa equipe vai lá na sua rua, no seu bairro, para tentar ajudar aí de alguma forma, como a gente faz aqui, com o maior carinho. Olha, gente, o projeto Pense Magro, Seja Leve, que foi apresentado, projeto Pense Magro, Seja Leve, a gente vai mostrar agora, foi apresentado na noite de ontem, no centro empresarial, lá no Adrianópolis. E a gente vai mostrar, o Wendel Neves foi conferir, a gente vai mostrar agora na nossa tela. Renato é médico e a convite de um amigo resolveu encarar o desafio. O resultado não podia ser melhor. Menos 11 quilos em 3 meses. Para quem está se sentindo desanimado, como eu há 3 semanas, falando, nossa, será que dá 10 quilos, 11 quilos ou mais quilos? Gradativamente, se você tiver bons hábitos de vida, tiver essa força mais mental, esse treinamento psicológico para te manter bem, as coisas vão acontecer. E é assim possível você voltar ao seu peso ideal e ter uma qualidade de vida muito melhor. O projeto Pense Magro, Seja Leve, os hábitos alimentares mudam e a cabeça é o principal responsável por manter o foco na dieta. Grupos de 15 pessoas são formados e o processo de emagrecimento dura 12 semanas. Os grupos, eles acontecem, eles duram 12 semanas, porque é um tempo que é necessário para ter um resultado, pelo menos 3 meses, né? E nesse tempo vão estar inserindo na vida dela novos hábitos, novas formas de pensar. E aí eu monto um grupo no WhatsApp, onde pelo WhatsApp a gente monitora dia a dia, o passo a passo com a pessoa durante essas 12 semanas. E uma vez por semana a gente se encontra no consultório, o grupo se encontra presencialmente. Ontem, mais uma edição do programa foi lançada. Olhos atentos a todos os detalhes. Todos em busca do tão sonhado corpo magro. A proposta é trazer para as pessoas o emagrecimento definitivo, né? Porque as pessoas até conseguem emagrecer usando os métodos tradicionais, que é fechar a boca, né? E fazer uma atividade física, que é o que todo mundo fala, né? Só que quando você emagrece e não muda a sua forma de pensar, você acaba engordando novamente. Os interessados em participar do programa podem obter mais informações no telefone 98100-4848. Olha, gente, a gente vai para o intervalo comercial, mas antes, é claro, a gente vai curtir um pouco mais dos talangos do Nordeste, que está com a gente ao vivo, tocando muito, porra, Beté! Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo soljão, vadiar com mais de mil. Ver os velhotes a tirar de granadeiro, e a moçada do terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de anel, com amor e café, sempre na mesa. E as morininhas, pra ser, ficou alegria, quando for no outro dia, debochada com certeza. E a meninada brincar de anel, com amor e café, sempre na mesa. E as morininhas, pra ser, ficou alegria, quando for no outro dia, debochada com certeza. Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo soljão, vadiar com mais de mil. Ver os velhotes a tirar de granadeiro, e a moçada do terreiro tira fogo sem fuzil. Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo soljão, vadiar com mais de mil. Ver os velhotes a tirar de granadeiro, e a moçada do terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de anel, com amor e café, sempre na mesa. E as morininhas, pra ser, ficou alegria, quando for no outro dia, debochada com certeza. Andorriê! E as morininhas, pra ser, ficou alegria, quando for no outro dia.